Fala galera do meu canal, galera antes do vídeo começar eu queria falar uma coisa Eu quero mandar um salve ai pro meu xará, o Eric Gustavo Que falou, que tem acompanhado meu canal e disse que era pra me mandar um salve Também quero mandar um salve ai pro meu amigo o Júlio Cesar Que deve ter um canal no Youtube e foi ele que fez o banner pra mim Acho que você já deve ter visto esse banner ai que tá ai, ficou bem maneiro Só que eu nunca cheguei a agradecer o Júlio Cesar Então galera é isso e vamos pro vídeo Fala meu canal Tudo bem que gostei de mais um vídeo pra esse canal galera Estou aqui, olha aqui, mostra aqui meu look Sou um gato, sou um gato Bom, por que que eu me arrumei hoje todo? Não me arrumei tanto assim, eu planejava me arrumar mais e mais ainda Por que? Por que que tem gente cheia de mim e fala assim A roupa dele aqui é muito feia né Ele é todo desleixado nos vídeos dele, nem se arruma direito Verdade Então, quando essa galera reclamou no meu pé do vídeo Ah esse cara ele só posta um vídeo com cabelo deste tamanho aqui Todo com a cara, toda amassada É porque eu costumo gravar quando a família acordar É mais ou menos assim ó, tava até esponjando com meus vídeos às vezes É, vai passar no vídeo Vai passar no vídeo, vai passar no próximo vídeo É... Com a cara todo inchado com a cara... Pelo menos molho meu cabelo, tá ligado? Tô dando molhadinho pouquinho aqui Então galera Tipo assim, olha assim assim Eu tô vendo que hoje em dia a sociedade tá muito mimizenta Com qualquer coisinha ele já fica com a maior coisa Gente que dá muita zoeira, né? Tipo assim Hoje em dia os amigos chegam um no outro se xingando, cara Os xingamentos mais piores que você imaginou, cara Imagina se alguém ficar ofendido com um nomezinho Imagina se fosse esse tipo de amigo Ai, eu tô aqui sozinha E aí, seu idiota E aí, por que tu chamas de idiota? A gente não é meu amigo? Ainda tô com a minha mão, cara O que? Por que tu tá tão ofendido? Cara, é só um molecaio, cara E aí, seu idiota? Então galera, você já imaginou se fosse assim Ia ser a pior coisa do mundo, mano Então assim, se você não aguentar zoeira Você tá ferrado, meu parceiro Porque se você estivesse aqui na minha cidade, velho Você tava ferrado Porque é tipo assim Eu chego, acho que num lugar As pessoas me olham assim, ó Oi, eu quero comprar isso daqui Caralho, estranho Valeu, velho Então galera Eu vou dizer uma coisa pra vocês Eu tô até apelido aqui na minha cidade Tinha uma pessoa aí Que provavelmente Não sei se você vai estar assistindo esse vídeo Mas se assistir Já deixa o like no vídeo aí, cara E comenta aí embaixo Alguma coisa Se quer parte 2 Sobre esse tipo de vídeos Eu postei vários tipos de vídeos também Tá na descrição aqui Então vai aparecer aqui Alguma parte do card aqui Não sei se o card aparece aqui Me importa Parece aqui, eu não sei Simplesmente eu não sei Então Então assim Voltando ao que realmente me interessa Tem uma pessoa aqui Que me chamava de Esqueleto baleado Esse era o meu apelido Era tipo Mais ou menos assim Eu chegar na escola era assim E aí Esqueleto baleado Então galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram de alguma parte Já deixa o like em vocês aí Se você quer uma parte dessa Desse vídeo aqui Então me ajuda A bater o máximo de likes Possíveis aí Ou talvez eu faça uma parte Desse vídeo aqui E comenta aí Qualquer Sugestão de vídeo Que você quer que eu faça Tipos de alunos De amigos Tipos de namorados Sei lá Comenta aí embaixo Que eu vou ler As perguntas de vocês Ó galera Eu quero que vocês perguntem Várias coisas aí pra mim Que eu tô planejando Fazer um vídeo Tipo assim Respondendo Lindo as perguntas E respondendo A gente vai ser um vídeo Muito da hora Se vocês querem que eu faça Um desafio Sei lá A sair gritando Alguma doidícia Na rua Eu vou fazer Eu vou fazer Porque Eu confio em vocês Sei que vocês não vão mandar Foi besteira né Então galera Se vocês curtirem E se inscreve no canal E ativando a missão Pra não perder nenhum vídeo Deixa o like embaixo Comenta e compartilha Gostando Me ajuda a pegar 300 inscritos no canal Caraca Eu acho que eu sou maluco Então galera É isso Bate na câmera Bate pra câmera Como é? Bate na câmera Como é? Pausa aí